Fred Dedus Wilson. Maravilha. Esse é o Fred Dedus! E... Randy Daytona. Tá aí, galera do Feng! Tchau. Boa sorte, irmão. Vou arrasar com você, mano. Boa sorte, irmão. Boa sorte, irmão. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Oh! Yeah, you might. Let's go! Rangie Daytona é o vencedor Rangie, pode desistir Pode desistir, o quê? Pode me dizer um duplo Mestre, olha, era a raquete do seu irmão É a minha raquete da sorte, agora eu não sei o que fazer Tilo, eu não te ensinei nada O jogo não está na raquete Ele está em você Você não pode mudar o que passou Você tem de jogar por este homem Aqui, use a raquete dele Ela pertence ao maior jogador que já conheci Death Leopard é demais Obrigado, Mestre Mestre, 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 Mestre... E aí Tchau. 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 Eu não vou te abandonar, Link Link. Esse panda é grande demais. Tchau. 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 É FENG. Ouviu FENG? FENG? Fiquei te chamando de FENG o tempo todo. F-E-N-G. Tá bom. Por favor.